Eu vou ser nós dois Aqui nesse terraço, abelha-mar O sol já vai sair do seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem de ir embora, a tarde caiu Em cores se desfaz, escureceu O sol caiu no mar E aquela luz Lá embaixo se acendeu você e eu Eu vou ser nós dois Sozinhos neste bar A meia-luz E uma grande lua sair do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo E aí E aí E aí Eu vou ser nós dois Sozinhos neste bar Sozinhos neste bar A meia-luz E uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar Parece que esse bar Aquele beijo Aquele beijo Bom dia, meus amores, como está o domingo de vocês? Tudo bem? Olha eu aqui de novo. Bom, estou cantando essa música Fotografia, de Tom Jobim, que faz parte do repertório do meu show. Lançando a coletânea que contém Ari Barroso, Tom Jobim e Dorival Caymmi, que está saindo no mercado pela Biscoito Fino. Estou muito feliz porque esse trabalho eu já tinha feito pela Lumia há alguns anos atrás e agora Biscoito Fino se interessou e eu escolhi uma música de cada CD que eu fiz. Coloquei essa coletânea, ficou super bonito, está super gostoso. E nos dias 14 e 15 agora de agosto eu estarei lançando essa coletânea no Sesc Santa Mário, em São Paulo. Vai ter venda desse CD, né? E também o É Luxo Só, que é um disco que eles estão também recolocando no mercado. Porque o É Luxo Só, que eu fiz em homenagem a Elisete Cardoso, está fazendo muito sucesso no Japão. Então eu combinei novamente com a Biscoito Fino e colocá-lo no mercado. Então vai estar presente também. E no repertório do show vai ter bastante coisa da coletânea e outras músicas que eu gosto muito de cantar. Vai ser bonito esse show. Vou estar com os músicos. Fábio Torres, piano. Celso de Almeida, bateria. Marcos Teixeira, guitarra. Rodrigo Saia, sax, flauta. Meu filhote do coração e de música. Paulo Paulelli, no baixo acústico. Tenho certeza que vocês vão gostar. E tem uma convidada, que é uma grande cantora portuguesa, amiga querida. Sandra Fidalgo, que vai estar presente também nesse concerto, como minha convidada. Espero vocês lá. Amo vocês muito. Brasil, Brasil do meu coração. Vocês sempre estão me convidando. Venha pra Fé Recife. Venha pra Maceió. Mas isso não depende de mim. Depende dos produtores locais que se interessem em me levar. Eu vou com o maior amor, porque eu gosto muito de cantar no meu país. Adoro. Eu sempre estou recebendo convite pra ir pra França, pra Itália, pros Estados Unidos. Muito mais do que no Brasil. E eu gostaria tanto de cantar aqui. Correr com essa coletânea pelo Brasil inteiro. Quem estiver interessado. O escritório que me representa. A MDA. Telefone 15-321-1360. 15-321-1360. Tá bom? Bom dia para todos. Um resto de domingo maravilhoso. Como sempre eu digo aqui. Amo vocês muito. E muito obrigado pelo carinho que eu recebo de vocês todos os dias. A minha maneira de retribuir é cantando pra vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau. Tchau. Tchau.